A CIDADE NO BRASIL BALAMINI 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 africano, que é o objetivo mais grande. Mas tem outros objetivos mais pequenos, que seja, por exemplo, como que eu faço no plano de cinco anos, desde 2005 até 2010. Como que eu organizo no cabeça, credo com a mente, para sempre, ou que eu tenho a organização de massas, ou que eu tenho todo tipo de pecador lá. Como que eu defino no ideologia nesse caso? O que eu faço quando eu vivo? Logo, eu disse de Camão, em primeiro lugar, na Rúin dos Quadros, eu disse de Camão, na Gana, depois de 100 anos, depois do morto, do assédio de Kwame Krumah, outro partido de Kwame Krumah, que dizia em nome da Convention People's Party, no português que é de Camão, Partido de Convíncia do Povo, CPP, e sofre de manhã de opressão. que eu saio de Camão, que o regime militar, que eu boto mão para Kwame Krumah, que eu boto mão para Kwame Krumah, com o apoio dos imperialistas, e faço toda a força, mas toda a força para acabar com esse partido. Para meter agentes contra-revolucionários lá, para prender e prender guentes, para pôr em outras guerras, para perder esse trabalho, para ficar isolado. Logo, a mão de guentes, é que eu me estibar, continuo a fazer trabalho, que partido, no estado, em que está venendo. Mas eu penso que uma das decisões importantes, que você não reunir de quadros, erba, no camarada próprio que você é de Gana, flacama, ele agora já tem em contato com alguns revolucionários dentro da CPP. Depois, é também flacama, tem tão, todo o lado da Gana, único instrumento que pode te dizer revolução pan-africanista, socialismo, na Gana, aqui CPP. Logo, ele agora identifica alguns revolucionários que ele chegou aí na ajuda, delante das estruturas da CPP, na área da que está vive, da que está trabalhando. E na Guiné-Conakry, uma coisa similante, é que antes da morte de secultores, imperialistas fazem tudo mais tudo para acabar com esse partido, que tem o nome de PDGRA, Partido Democrático de Guiné, da Revolução Democrática Africana. Lá também, outro secretário mataram, em 84, dia 26 de março, neoclonalistas aproveitam para fazer todo tipo de sacos e fazer golpe de Estado, declarando o encanto e vencedor que o regime militar que toma conta de dinheiro entregar dinheiro no mundo, franceses e americanos. Logo, PDG é sofrer quase o mesmo destino que o CPP, que ganha de sofrer. Que sabe como? Menos revolucionários que estão na testa do PDG e foi prendido. Inclusive, substitutos de secretário de Lassan Biávigui, prendido. Tem melhor secretário dos filhos e prendido. Fazer cantar no calabús, Lassan Biávigui, e morrer lá próprio, e mataram. Outros que mataram, estão, e ficam sem emprego, sem patrimônio. Lá agora, depois de mais logo, em 91, outro monte para o regime entrar na Guiné, eles o obrigaram a deixar o PDG para a Inglaterra. Mas o que é que faz? E metem-se agentes contra-revolucionários lá, e dividem o PDG para dois, que têm o PDG RTA e o PDG AST. Mas todos os dois dirigidos para agentes do Lassan Biávigui. Bom, não camarada com bem de Guiné, ele agora também identifica revolucionários, com os sogros. Ele agora vai formar outra formação. Estou registrado legalmente no estado, tem o nome do Partido Revolucionário Popular de Guiné. E junto também, ele disse que com ele é junto com o Partido Revolucionário de todo o Brasil africano, que é o Partido criado para Guamacroma. Logo, ele falou agora que ele faz essa cerimônia da Lança, que é partido oficialmente, e nós chamamos camaradas com os sogros para baixo, inclusive da nossa Guiné-Bissau. E nós sabemos também como, além de Guiné-Bissau, que filha na PRTPA, e mangro de países representados, e nós sabemos como ele tem que estar lá também representantes ou delegados de outras organizações que vêm de América, Europa e África. Eu vou poder falar disso. Em particular, de representantes que vêm de Europa e América. Sim, aquilo que vem da Europa e bem, sobretudo da Inglaterra. E tem camadas que explica como que trabalha na Bainé-Bissau, não fica muito demorado também. a Bainé. Outra hora, se não faz esse trabalho ali na Guiné-Bissau, por exemplo, manifestações para dias de libertação africana, 25 de maio. Outra hora, não tem como ter a ver, é não só, ter a ver uma ou duas outras no mundo. Então, uma camada de Inglaterra, tem esses postais, imagens, para mostrar como que eles vão fazer esse trabalho na Inglaterra. Tem próprio, e tem outras camadas de Guiné-Bissau que o Bainé-Bissau. Eles estão, e também, nesse pamflet, e tomam postais, imagens, de trabalho quando eu faço ali na 2002, 2003, e podem tirar esse pamflet, não é? Tem também uma camada de Inglaterra, e fica na Jube, como que eles não fazem o trabalho em Guiné-Bissau. Depois também, eles vão mostrar como eles estão na harmonia, estão no dia para o passo, que trabalham com o Bainé-Bissau na África. Depois, eles estão dispostos de fazer tudo, mas tudo, para ajudar nós. Sobretudo, na área de formação e do lado. O papo não nota como, eles têm outros camadas também, dos Estados Unidos também, eles também fazem o trabalho, mas, o que é que não nota? Não nota como, apesar, eles têm estruturas da Califórnia, New York, Boa-Saint-Louis, Atlanta, Texas, Ohio, Chicago, outro lado. Quer dizer, um dos trabalhos também, como o ponto que vou discutir aqui, que eu quero coordenar as atividades para o africano a nível mundial. Exatamente. Logo, quer dizer, que camaradas que estão nos Estados Unidos, que estão na Inglaterra, que estão na Ghana, São Paulo, Gambia, Guiné-Bissau, etc. E dar essa oportunidade, para dar seu ponto de vista, sobre como que nós trabalhamos no Bainé-Bissau, para dar suas sugestões, para fazer perguntas, para fazer críticas, para fazer propostas sobre o nosso trabalho. E depois, e dar aos nossos consejos de Inglaterra, que estão nos Estados Unidos, em diferentes partes. Felizmente, também, nós conhecemos eles, nós estamos no contato com eles, todos eles, e dar nossa oportunidade, para dar nosso ponto de vista, para ter algum ponto de vista, para ter algumas áreas, que nós temos grandes sucessos em Inglaterra, que estão nos Estados Unidos, em diferentes partes. por exemplo, nós estamos ali na rádio, nós temos uma conversa sobre revolucion socialista, revolucion pan-africanista, abertamente. Mas, no outro terço, é que está fazendo aquilo. É que tem oportunidade, é que tem rádio revolucionário, como um RDN, que não permite eles, para fazer aquele trabalho. Não dá outra terça bem com a mão. Guiné-Bissau, e nesse, é que tem uma parte desse cultura, dessa história, ligada com o pan-africanismo. Um dos mais grandes pan-africanistas que o mundo conhece, como a Bel Jassy, a meu cacabra, e conhece de todo o lado do mundo. Mas, ela agora, que faz grande trabalho, mas, não pense como, é que a minha cacabra que produz a Guiné-Bissau. Ao contrário, Guiné-Bissau que produz a minha cacabra. Você sabe como, entender alguns princípios, que estão lá no Guiné-Bissau, desde o tempo, que produz a minha cacabra para ser um pan-africanista. Como é? O pan-africanismo, é que faz parte da história da Guiné-Bissau, que também faz parte da história do pan-africanismo. Ok. O meu nome é também, Menno Carlos, conhecido também com o nome de Patrícia no Mumba. Ele que estava também representado, no nome da Jopar. Eu não sei como é, a Jopar leva a sua relatória. Como é que é ocorrido, diante de que representante de diferentes continentes, como o Sérgio da França, América, Europa e África. Portanto, na fala, botar, camaradas, rádio ouvinte, nacional, de voz, pan-africanista, socialista. Na fala, obrigado, camarada Júlio. Vou falar como, realmente, relatório, a Jopar, apresenta, a nível de IPA, e foi muito aplaudido, para ver como, realmente, é onde é como, de facto, a Jopar tem um pacto, muito tão forte, em termos organizativos, em termos ideológicos, em termos de formação ideológica, porque o caráter próprio que o leitor, ela mostra, e ela também mostra como, realmente, a Jopar, leva a cabo um trabalho, muito forte, a nível, de formação ideológica, a nível de organização, de massa, da Jinebissau. Ela mostra como, realmente, Jinebissau, e tem um de jovens, e tem um de camaradas, realmente, que, é ministro Sigi, que, que, que contribuição, que a América Cabral, realmente, a nível da África. Portanto, inovável, é, participação, de, a Jopar, na reunião, de, comitê central, mesmo de quadros, que faziam na Gámbia, para ver como, realmente, está fazendo com que, não tenha mais outro caminho, viável, não é? Não tenha um caminho aberto, realmente, para contribuir, para continuar contribuir, para a unificação, do continente africano. porque, realmente, a África precisa, e precisa, de unir, para não ter mais força, para não ter, novas formas de exploração, que, imperialistas, adaptam, para o continente africano. Portanto, esse visão, realmente, com tudo, camaradas, em momentos revolucionários, na OJA, a nível da África. Portanto, esse que, foi, muito, importante, melhor relatório, para ver como, meu relatório, e foi, realmente, me pude falar, moralmente, o melhor relatório, a nível de que, relatórios que apresentaram, a nível de, a nível de delegações, que eu estava presente, na, na, na conferência. Portanto, um relatório, muito aplaudido, apesar, quer dizer, dois PLA, trabalhos, palpáveis, que a Jopave, tem estado, aqui desenvolvida, apesar de, dois anos de existência. Dois anos de existência, a Jopave desenvolveu um trabalho, muito tão forte, muito tão, muito tão, muito tão, evoluído, em relação a outras organizações, hispanas e africanas, que estão na, diferentes partes da África. Apesar de, ter reacionado, na toda parte, não. Portanto, aquilo é, aquilo é, fazer algumas provocações, né, para o nosso relatório, para o caráter, que ele próprio, indica para alguns clientes, que realmente, é que conseguir fazer esse trabalho, como, como deve ser, a Jopave, é, é, que o time é que ele tem que tomar, no trabalho. Portanto, é, infelizmente, acabo de conseguir ajudar, delegação própria, dessa forte justificação, e dessa forte contribuição, para organizar a própria parte da Antefas, se conseguir realmente o baixa, que valor que o relatório tem. Portanto, é que vitória é grande também que nós alcançamos nessas conferências. Ok. Vamos voltar para Emmanuel. Emmanuel, em Guinei de Saúl, nós vamos acolher em novembro de 2005 reunião do Comitê Central do Partido Revolucionário do povo africano. Emmanuel, você vai estar preparado para acolher esse encontro internacional? A gente começa a ser justo o povo de Guinei de Saúl, mas não é o que é preparado para a Guinei de Saúl. Eu sou ter oi, mas eu tenho a ser bastante organizado, mas eu tenho a ser um encontro de pan-africanista. Eu tenho que falar de dezembro de 2005. Eu tenho de vir para novembro de 2005. Eu tenho uma força de reunião do Comitê Central, que reuniu seus quadro de esta organização de pan-africanista. Eu tenho que falar de militares de 15,000 e militares na produção de Minas, em nosso novo a nossa história. Eu tenho que falar de uma história, dessa é um reche. em que reunião, quando acabaram de fazer na Gambia, na PHPA, que seria o Partido Revisionário de todo para o Africano, que seria um Partido Pan-Africano, que é o Partido Electorista, que é o Partido de Dubai para o World, que vai mobilizar mais para votar. Não, é um Partido permanente, que tem que trabalhar junto a todas as organizações pan-africanistas na África e no mundo africano, para fazer uma forma de ser relógica, para formar quatro pan-africanistas honestos, que novo africano, que é africano que tem mais amor para ser esse povo que entende para ter recursos na Bolsa, um africano honesto, dedicado, simples. Vou falar também com a mão, outra vitória que não acessa nessa reunião, era bem, e decidir com a mão, eu não criei uma comissão preparatória para fazer um congresso pan-africanista e revolucionário, sem data. Quer como eu falar sem data? Para entender com a mão, eu tenho a mão de tentativas de fazer reuniões com o nome do pan-africanismo, mas reuni com terceiro pan-africanista. O Papa não entende com a mão, ou eu não faço qualquer reuniões com o pan-africanista, sobretudo um congresso pan-africanista, só pan-africanistas que livre está lá. Eu não faço reuniões com capitalistas socialistas também. Eu não faço reuniões com os muçulmanos, com o que eles têm a fé na Deus. Só eu não faço reuniões com o pan-africanista, com o terceiro pan-africanista também. Como eu não falo com a mão, nós não tomamos o tempo de rito, com contatos, que não tem de todo lado do mundo. Com organizações pan-africanistas, nós não implantamos com missões organizadoras no cada país, onde os africanos não vivem. Porque você é de maneira que eles sentem tal país no mundo. Logo, se eu não falo com a cadernidade do papel, a nós não pode depender o recurso de ninguém, só nós. Lá você quer um congresso, que congresso é conseguir firma? Em 2007, 2008 ou 2010, bem-vindo, no cadernidade do Brasil. Mas o que é que não me esqueça? O que congresso é fazer? Vai produzir um novo instrumento, com sério que não, vai produzir um comitê para a coordenação pan-africana, nível do comitê central de partidos e movimentos revolutionários na África. Tempo na baia. Tempo na baia. Tempo na baia. Tempo na baia, não me sei falar com a mão, tem problema instrumento para libertar, para o segundo lugar. Não está na tempo de todos. Mesmo negano, mesmo neguí. Que que não me sei falar aquelas conversa? A África para ele estar livre, para estar unificado com o socialismo precisa um instrumento. o africano instrumento de chefes de estado com o parlamento não precisa um instrumento que não ajude um africano com ser instrumento de massa que é instrumento com o qual o que eu falo com o partido representante africano, mas também falo com a altura, camaradas que não me falam cada sábado onde chico tem quatro e meia de tarde, ele tem ruas, dois são seis de jovens pan-africanistas e representantes chamaram a jovem da que não está estuda, não paga nada de repente lá, mas se você ser honesto, o mestre Facebook contribuiu para a libertação e a unificação total da África com o seu serviço científico, mas também que o União está aberto, se você for de aniversário, vou ter intercântico conosco através de 25, 24, 25, usar o número de telefone, para o país europeu, organizar a chapa na área de custar, aqui o número de telefone, 25, 24, 25, não vou falar também como muito obrigado e pronto para a revolução, pronto para a revolução. O convite está lançado, não me pera como não tenho mais vezes. Menno, duas palavras. Só um apelo para todos os jovens de Bissau, para falar como realmente, mas diz que está honesto, honesto para contribuir, para continuar, contribuir e para desenvolver aqui o pensamento que a amiga cabra tem agora, a nível de afro. Ok, muito obrigado Menno Carlos, Patrício de Mumba, muito obrigado Mano Moja, por não cabantar não falar boas com o dia 30, eu não vim ter Mano Moja ali, e na te ensino mensagem para o ano 2005. Nós estávamos juntos, antes, para contactá-lo, contactá-lo através de e-mail a jopar2002.com. Estava junto ali, Julio de Sambu e Mumba, Mano Moja, na técnica Celeste Costa Ribeiro. Até a próxima semana, se Deus crê, nós estamos juntos. Música Música